mercado de trabalho. Vamos tirar dúvida de grande parte dos nossos ouvintes. Muita gente que ouve na noite Ipanema, trabalha na noite em entrega, tem rapaziada de pizzaria que liga sempre, todos os serviços e tudo mais. Então, a gente resolveu dar esse toque pra ficar na audiência, principalmente os mototaxistas, motofretistas, né? Os motoboys. Quem vai conversar sobre o assunto com a gente é o doutor José Antônio Pérez, doutor José Antônio Pérez, que é advogado, especialista em direito trabalhista e vai comentar sobre a nova legislação que acrescenta aí um direito pro profissional que trabalha com moto, que é um adicional de periculosidade. Antes de falar do assunto, boa noite, doutor José Antônio Pérez, seja bem-vindo ao Na Noite Ipanema. Boa noite, Thiago, boa noite, ouvintes, obrigado pela oportunidade e estamos aqui pra poder tentar ter as dúvidas. Muito bom, o que mudou na legislação agora, doutor José Antônio Pérez? É, na verdade, a lei doze mil e novecentos e noventa e seis, ela previa a periculosidade pros motociclistas, né? Os motoboys, vamos dizer assim. E agora o Ministério do Trabalho regulamentou quais são as atividades que realmente vão ter esse direito e as quais não vão ter. Então, motoboy, ou seja, o motofretista, o mototaxista, esses caras tem, né? Que é esse adicional. Agora, fica a dúvida pros outros profissionais, por exemplo, funcionários eh de entrega de empresas públicas como Correios, agentes de trânsito, aqueles profissionais que utilizam da moto como instrumento de trabalho, também ganharão esse adicional? É importante ele saber qual foi, apesar de ser concurso público, qual foi a via de contratação, se foi estatutário ou seletista. Se ele for seletista, ele vai ter esse direito sim, esse adicional. Entendi. E isso que, obviamente, ele utilize como ferramenta a moto no seu desempenho, né? No seu desempenho da função. E qual é o adicional pra quem é patrão e agora já tá pensando, ih, mais uma, não acredito. Como é que, o que que isso impacta na vida do profissional? Qual é o valor? É trinta por cento sobre o salário base, não sobre o salário mínimo que é a insalubridade. Então, a periculosidade é trinta por cento sobre o salário base. Então, se a pessoa ganha mil reais, ela vai ter trinta por cento de aumento em seu rendimento. Uma ótima notícia pra categoria, hein? Tem gente fazendo churrasco até hoje, Luizinho. Uma péssima para os patrões, né? Que já estão enforcados, né? É, o problema é que possivelmente eles repassem também isso um pouco pro seus preços, né? Possivelmente. É, mas, é, não vai poder passar os trinta por cento. Não, não. Com certeza não. Mas é um direito, né? Afinal, o trabalhador utiliza isso pra realizar a sua função e o número de acidentes, né? O risco da profissão é muito alto, né, doutor? Não, é, exatamente a lei veio pra isso, é, hoje em dia os motoboys, motofrentistas, enfim, eles tão arriscando a vida deles porque a gente sabe o nosso trânsito caótico, seja São Paulo, Sorocaba, Campinas, enfim, nosso trânsito infelizmente é caótico e São Paulo, acho que há uns dois anos atrás, se não me falar, é maior, morriam dois motoboys por dia. Eu não sei qual seria hoje a, a, o índice, né? Mas é um índice muito elevado. Doutor, eh, o senhor acredita, até fazendo o advogado do diabo, eu no caso, não tô chamando o senhor de advogado do diabo, mas eu tenho uma empresa, eh, eu faço a entrega de alguma coisa, regular, por exemplo, e aí, pra não impactar isso no meu funcionário, eu posso pedir pra que esse, ou contratar algum, sem, algum MEI, por exemplo, algum, eh, profissional que utiliza uma moto pra fazer a entrega e dê um CNPJ, você entendeu a minha dúvida, doutor? Entendi, isso é uma coisa que pode acontecer. Pode, né? É, mas eu acho que a. É arriscado. Exatamente, porque se. Caracterizar. É, se caracterizar o vínculo, além de todos os encargos trabalhistas, ainda vai ter esse adicional. Então, é complicado ele falar, não, agora vou contratar um MEI, então, um autônomo ou uma outra empresa, ele pode contratar uma outra empresa, sem dúvida. Sem dúvida. Porém, se for atividade princípua dele, ele não pode terceirizar. Então, tem que tomar cuidado com isso, que é o muitos empresários já tiveram essa ideia, pra não aumentar meu custo, eu vou fazer isso, mas pode cair até numa armadilha e aumentar seu passivo trabalhista. Muito bom, doutor José Antônio Pérez, advogado e especialista em direito do trabalho, comentando essa nova legislação pra quem trabalha como com a motocicleta, né? Eh, seria esse adicional de trinta por cento em cima do salário base, sem contar as horas extras, né? É o base do cara, né? Isso, exatamente, salário base. Eh, só fazendo um adendo que a portaria, ela listou algumas atividades que não vão ter esse direito, quais são? Ah, quando a pessoa trabalha, vai de motocicleta ao trabalho, mas não usa ela como ferramenta na sua atividade, não vai ter esse direito, o deslocamento do serviço da empresa não tem esse direito, tá? Outro que não vai ter esse direito são em locais privados, então o piloto em moto, ele se esquece, ele não vai ter esse direito de insalubridade. Como assim? Eu não entendi. Esse segundo exemplo. Por exemplo, o nosso conhecido Alexandre Barros, que foi durante anos. Ah, entendi, entendi. Ele tem atividade dele como piloto motociclista, então, mas ele não vai ter esse direito, por quê? Porque ele não está em local público, tem que ser local público, se ele transitar com a moto em locais privados, como autódromos, enfim. Ou, por exemplo, o segurança de um condomínio que está de moto, o cara da Honda, esse cara tem ou não tem? Não, não tem. Gostei da minha pergunta, não tem, né? Não tem. Porque é privado. Exatamente, porque a ideia da lei é que a pessoa está pondo em risco sua vida indo para o trânsito, se ele estiver num local privado, se ele cair, azar o dele, infelizmente. Entendi. Doutor José Antônio Pérez, muito obrigado pela sua participação, deixa contato, deixa mensagem, obrigado mesmo, viu? E qualquer dúvida que surgir nessa área trabalhista, aprendi um bom contato. Muito obrigado, eu que agradeço a participação, boa noite aos ouvintes. Maravilha, quem quiser saber mais, tem um contato, um e-mail? É jose.peres, com S, arroba, M de, vou sobre tratar, M de Maria, A de água, C de casa, C de casa e P de contato. Então, é M-A-C-C-P ponto ADV ponto BR. Não é um dos mais fáceis do mundo, hein? Eu vou tentar ver se eu decorei. José ponto Pérez com S, arroba, M-A-C-C-P ponto ADV de advogado ponto BR de Brasil. Exatamente. Ufa, decorei mesmo. E o telefone de contato é o três três oito oito sete cinco zero zero. Três três oito oito sete cinco zero zero. Valeu, doutor. Obrigado pela participação, um abraço. Imagina, o prazer foi todo o nosso. Gostou do assunto, Luizinho? Bom assunto, bom, bem legal, bem elucidativo, porque tem muita gente aí que está no mercado e não sabe dessas informações. Tá ouvindo agora aí numa pizzaria, por exemplo. Ou o cara que você conhece, o seu amigo, o seu parente, seu primo, enfim. E também aqueles que estão empregando, né? Já vamos começar aí a botar a mão na cabeça, porque o aumento de trinta por cento eh no valor, não é só trinta por cento, se ele se ele ganha mil, ele ganha mil e trezentos, os impostos vão incidir também sobre mil e trezentos. Não tem a dúvida. Então, é uma uma bucha a mais pro empresário, mas o cidadão que tá tendo esse benefício, é porque merece também, né? Muito legal, Luizinho Rodrigues, agora faltando doze minutos pras onze horas, esse é o Na Noite Panema, sempre de segunda quinta-feira, solta o som, aumenta o volume, daqui a pouco o papo de marketing, falando da Red Boa! Boa! It's a worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink, drink, and take shots until we fall out, like the roof on fire. Amém.